Ensina-me a sentir teu coração Jesus, quero ouvir teu respirar Tirar teu fôlego com minha fé E te adorar Jesus, tu és o pão que me alimenta O verbo vivo que desceu do céu Vem aquecer meu frio coração Com teu amor Abraça-me Abraça-me E cura-me Cura-me E unge-me Unge-me E toca-me E toca-me Vem sobre mim Com teu manto Reina em mim Com tua glória Pois ao teu lado É o meu lugar Aleluia 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 Vem sobre mim Com teu manto Reina em mim Com tua glória Pois ao teu lado Pois ao teu lado É o meu lugar Aleluia 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 Abraça-me 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 E cura-me 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 Abraça-me 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 Abraça-me